A polícia está atuando dentro dos bairros de Maceió, que não houve um assassinato naquele bairro. Porque a polícia agiu como se fosse um agente comunitário. Cada policial tem a data da sua bandeira até hoje, não sei se acabou porque o coronel foi embora e a gente não teve uma oportunidade assim que puder acompanhar mais algumas coisas, presenciar. Mas a polícia comunitária vai lá dentro da casa das pessoas, conversa com as pessoas, procura saber os problemas daquela pessoa e depois procura resolver. Se tiver alguma condição no setor de som, o policial vai lá, faz o registro, conversa com aquele morador sigilosamente, depois ele vai lá para a base dele e manda chamar aquelas pessoas e vai conversar, procurar a solução para resolver. Então isso é uma coisa que aqui em União precisa muito. Na verdade, nós sabemos que talvez não possamos acabar com a violência, mas a polícia comunitária é do trabalho. Hoje, segundo a informação que eu tive durante o tempo do curso, é que o assassinato praticamente lá, o homicídio tinha acabado. Porque ela realmente trabalha e até hoje ela é uma pessoa muito destacada do Rio de Janeiro. Então eu quero agradecer ao coronel, esse curso veio por aqui e já acabou, mas se há uma possibilidade, a gente sabe que não pode mais ter aqui pelos corpos, não sei se é isso ou não. Então eu quero agradecer a vocês.